Eu não sei se dá pra contar Como foi realmente Algo assim quem pode explicar Com palavras somente Lembro bem o lugar Eu entrei sem pensar E depois daquela canção Logo alguém começou a falar De um grande amor Quando Jesus tocou em mim Eu provei um novo sentimento Nunca senti amor assim Não vou esquecer de momentos Jamais Porque foi bom demais Eu jamais ouvi sobre Deus Eu só sei que a emoção Me envolveu totalmente Eu sorri Eu chorei Eu cantei Eu vibrei Foi assim Com uma invasão De alegria E não vou esquecer Este momento Jamais Porque foi bom Quando Jesus Quando Jesus tocou em mim Eu provei Eu provei Eu provei um novo sentimento Sentimento Nunca sentimento Nunca sentimento Nunca senti amor Demais Demais Demais